A Tempestade, de William Shakespeare, Audiolivro, Dramatiz Personae, Alonso, Sebastião, Próspero, Antônio, Ferdinand, Gonzalo, Adrien, Lords, Francisco, Caliban, Trínculo, Stepano, Mestre, de Manaus, Contramestre, Marinheiros, Miranda, Filha de Próspero, Ariel, Um Espírito do Ar, Iris, Seres, Juno, Ninfas, Ceifadores, Espíritos, Atui, Sena Primeira, a bordo de um navio no mar, Ouve-se ruído de tempestade, trovões e raios, entram um mestre e um contramestre, mestre contra mestre, contramestre, olá, mestre, tudo em ordem, mestre, tudo, diga aos marinheiros que se não trabalharem rápido, encalhamos, mexam-se, mexam-se, entram os marinheiros, contramestre, eia, meus corações, muito ânimo, meus corações, depressa, recolhem a mezena, de ouvido no apito do mestre, só pra até perder o fôlego, se der para isso, Entram Alonso, Sebastião, Antônio, Ferdinand, Gonzalo e outros, Alonso cuidado, contramestre, aonde está o mestre, controle seus homens, contramestre, por favor, fiquem lá embaixo, Antônio, onde está seu superior, contramestre, contramestre, não está ouvindo, estão atrapalhando o serviço, fiquem nos camarotes, estão ajudando a tempestade, Gonzalo, não, meu amigo, tenha paciência, contramestre, quando o mar tiver, fora, o que é o rei para essas ondas, pros camarotes, silêncio, não nos atrapalhem, Gonzalo, muito bem, mas lembre-se de quem tem a bordo, contramestre, ninguém de quem eu goste mais do que de mim mesmo, o senhor é conselheiro, se puder calar os elementos e trazer paz ao presente, nós não tocamos mais numa só corda, use a sua autoridade, mas se não puder, dê graças por ainda estar vivo e vá se preparar no camarote para os riscos do que pode acontecer numa hora dessas, ánimo, meus corações, já falei, saiam do caminho, sai, Gonzalo, esse sujeito me conforta, não me parece trazer marcas de afogamento, seu aspecto é perfeito para a forca, compra a risca, bonfado, seu caminho de enforcado, faz da corda do destino dele nosso fio de vida, se ele não nasceu para ser enforcado, nosso caso está perdido, saem, voltam contramestre, contramestre, recolhem a mesena, depressa, mais baixo, recolham tudo menos a grande, um grito, fora, maldita gritaria, fazem mais barulho do que o tempo, ou do que nós trabalhando, voltam Sebastião, Antônio e Gonzalo, mas de novo, fazendo o que aqui, preferem desistir e se afogarem, estão querendo afundar, Sebastião, maldita sua garganta, cão que gana e blasfema sem piedade, contramestre e faço serviço, então, Antônio, vá se enforcar, cachorro, vá se enforcar, seu filho da puta barulhento, temos menos medo de afogamento do que você, Gonzalo, ele tem seguro, mesmo que o navio seja mais fraco que uma noz, ou tão furado quanto moça sem vergonha, contramestre, virem para a praia, e seu traquete e o grande, para o mar, para fora, entram marinheiros molhados, marinheiros estamos perdidos, rezem, rezem, perdidos, contramestre, será que temos de ficar de boca fria, Gonzalo, o rei e o filho oram, ajudemos, a causa é nossa, Sebastião, Perdi a paciência, Antônio, uns bêbados nos roubam as nossas vidas, esse aí é um canalha boquirroto, em dez mares se afogue, Gonzalo, ele é pra furca, mesmo que essa onda toda diga não, e o queira engolher, gritos confusos fora, misericórdia, estamos rachando, adeus, mulher e filhos, adeus, irmãos, estamos abrindo, abrindo, Antônio, vamos afundar com o rei, Sebastião, vamos despedir-nos dele, sai Antônio e Sebastião, Gonzalo daria agora milhares de braças de mar por um pedaço de terra qualquer, estéreo, diurzes, espinhos ou gestas, seja feita a vontade dos céus, mas preferia ter morte mais seca, saem todos, cena segunda, a ilha, diante da cela de próspero, entram Miranda e próspero, Miranda-se com sua arte, pai querido, fez rugirem as águas loucas, acalme-as, o céu parece que quer ver ter piche, mas o mar sob a face da atmosfera, e apaga o fogo, aí, como eu sofri, com os que vi sofrer, a brava nave, carregando, na certa, um ente nobre, estraçalhada, os gritos atingiram meu coração, pobres almas, morreram, fosse o Deus poderoso e afundaria, na terra o mar, antes que a nave boa, fosse engolida com a carga, próspero, mais calma, chega de sustos, diga ao coração, que mal não houve, Miranda, aí, aí, próspero, não houve mal, tudo o que fiz foi pensando em você, você, querida, você, minha filha, que ignora quem é, já que não sabe, de onde vim, nem que eu seja mais que próspero, ou mais do que seu pai, Miranda, o saber mais, jamais me veio a mente, próspero, mas é hora, de informá-la melhor, dê-me sua mão, e ajude-me a tirar a capa mágica, pousa a capa, jaz aí, minha arte, enxugue os olhos, console-se, a visão desse naufrágio horrível, que tocou-lhe a compaixão, eu ordenei, com o apoio da minha arte, com segurança tal que alma nenhuma, não, nem sequer a perda de um cabelo, teve qualquer criatura nesse barco que, pelos gritos, pensou que afundara, sente-se, agora, pois tem de saber mais, Miranda, por várias vezes, começou a dizer-me quem sou, mas parou, me deixando sem resposta, e concluindo, ainda não é hora, próspero, pois a hora chegou, pede o momento que me dê ouvidos, preste muita atenção, ainda se lembra, de antes de quando viemos para esta ilha, eu não creio que o possa, pois não tinha, 3 anos completos, Miranda, senhor, eu lembro, próspero, lembra o que, outra casa, outras pessoas, diga-se alguma coisa, alguma imagem, ficou-lhe na lembrança, Miranda, bem de longe, parece mais um sonho que certeza, que a memória garanta, mas não tive, 4 ou 5 mulheres para cuidar-me, próspero, e até mais, Miranda, como pôde, isso viver em sua mente, o que vê, no escuro abismo do tempo passado, se se lembra de coisas desse tempo, sabe, talvez, como viemos, Miranda, não, próspero, Miranda, há 12 anos, 12 anos, era seu pai o duque de Milão, um grande príncipe, Miranda, não é meu pai, próspero, sua mãe, virtuosa, sempre disse, que era minha, e o seu pai, o duque, de quem é única herdeira, princesa bem nascida, Miranda, pelos céus, que ato malvado nos tirou de lá, ou será que foi bênção, próspero, ambos, filha, a sordidez nos afastou de lá, bênção nos trouxe aqui, Miranda, está sangrando, meu coração pela dor que eu lhe trouxe, que nem me lembro, continue, pai, próspero, o meu irmão, seu tio, que é Antônio, peço que note como pode um irmão, ser assim pérfido, aquele a quem, fora você, mais amava no mundo, fiz administrador do meu estado, o primeiro daquele principado, como era próspero o primeiro duque, não só por dignidade, mas por ímpar, nas artes liberais, por cujo estudo, entreguei o governo ao meu irmão, tornando-me um estranho ao meu estado, estudando o secreto, o tio falso, está me ouvindo, Miranda, e com muita atenção, próspero, quando aprendeu a atender pedidos, como se os nega, se promove a quem, se pune por querer demais, mas, refez, os quadros que eu criara, por mudá-los, ou criar novos, já que tinha as chaves, de todo posto, afinou corações, em tons que o agradassem, transformou-se, na era que sugava a minha seiva, e me ocultava, está atento ainda, Miranda, senhor, estou, próspero, por favor, note bem, eu, esquecido do mundo e dedicado, sempre ao oculto e ao cultivo da mente, com aquilo que, por ser muito avançado, não atrai muita gente, do irmão falso, despertei o pior, minha confiança, como em muito pai bom, gerou no oposto, falsidade das mesmas proporções, da minha fé, que era sem limites, confiança total, Ele, no mando, não só do que lhe davam minhas rendas, mas de tudo que o poder propicia, por repetir inventou a verdade, e obrigando a memória pecadora, a crer no que mentia, acreditou, que era o mesmo Duque, só com a troca, dos aspectos externos da realeza, e sua pompa, dom de ambição, ouviu, Miranda, seu relato cura a surdez, próspero, sem nada, separando seu papel, de quem o interpretava, precisou, ser o próprio Milão, Para mim, meus livros, já eram um ducado, para reinar, arbitrou-me incapaz e arreglou, sequioso de poder, com o rei de Nápoles, pagar tributo e render-lhe homenagem, avassalar-se a coroa maior, e curvar o ducado então ativo, e jamais subjugado, aí, Milão, a submissão ignóbio, Miranda, pelos céus, próspero, vejo o que era, o que ele fez, e diga, se isso é um irmão, Miranda, eu pecaria, se não julgasse nobre a minha avó, bons ventres dão maus filhos, Próspero, ouço o trato, o rei de Nápoles, meu inimigo, figadal, dá ouvido ao meu irmão, mas pede que em lugar das honrarias, e não sei quanto em tributo, ele estirpe depressa a mim e os meus, do ducado, para conferir Milão, com as honras ao meu irmão, e por isso, com uma tropa traidora, certa noite, para isso destinada, Antônio abriu, as portas de Milão, e em hora morta, um grupo especial de lá me arranca, e mais você, chorando, Miranda, que maldade, E como não me lembro desse choro, choro de novo agora, é uma história, que faz pingar meus olhos, próspero, ouça mais, para eu trazê-la até os fatos de hoje, que estamos vendo, sem o que a história, não faz sentido, Miranda, mas por que razão, não fomos destruídos, próspero, bem pensado, o relato provoca, não ousaram, tanto me amava o povo, e não queriam, marcar com sangue o ato, pois queriam, enfeitar os seus fins com belas cores, Numa barca com pressa nos levaram, para o mar aberto, para uma carcaça, podre e sem mastros, que eles prepararam, sem leme ou vela, que até mesmo os ratos, por instinto largaram, lá ficamos, a gritar só para os rugidos do mar, a suspirar para o vento que, de pena, só nos fazia mal com suas carícias, Miranda, quantas penas eu devo ter lhe dado, próspero, pois me salvou, meu anjo, O seu sorriso, com uma força divina me inundou, quando eu verti no mar gotas de sal, gemendo com essa carga, ele me trouxe, a coragem crescente de aguentar, o que estava por vir, Miranda, como aportamos, próspero, pela divina providência, tínhamos água e um pouco de comida, porque Gonzalo, um bom napolitano, por caridade, sendo designado, chefe do plano, deu-nos, e ainda trajes, ricos, com roupa branca e o necessário, Que nos serviram bem, e por bondade, sabendo que amo os livros, forneceu-me, volumes que, da minha biblioteca, amo mais que o ducado, Miranda, quem me dera, um dia vê-lo, próspero, ora eu chego ao ponto, bem tranquila, ao seu fim dessa viagem, arribamos por fim a esta ilha, e aqui, sem mestre escola, preparei-a, melhor que outras princesas, com mais tempo, para horas vãs e tutores relapsos, Miranda, graças a Deus, mas por favor, senhor, Continuo a indagar que razão teve, para causar a tormenta, próspero, saiba agora, por estranho acidente, a boa fortuna, que eu hoje estimo, trouxe a esta praia meus inimigos, e eu pude prever que meu destino, para atingir seu ápice, depende de uma estrela que, nestoura, se eu não exploro, terei má fortuna para todos sempre, chega de perguntas, está com sono, é uma boa modorra, ceda a ela, pois não tem outra escolha, Miranda dorme, meu servo, venha logo, Já estou pronto, chegue perto, meu Ariel, entra Ariel, Ariel salve, meu amo, meu senhor, cá estou para atender seu prazer, seja voar, nadar, entrar no fogo, cavalgar as nuvens, para cumprir as suas ordens, eis Ariel e seus pares, próspero, espírito, criou a tempestade que ordenei, Ariel, em todos os detalhes, subi a bordo, na proa, na popa, no porão, ponte, dequeou o camarote, deixei espanto, às vezes dividido, Queimava em vários pontos, no alto mastro, na vergu e no gurupés criei fogo, que então juntei, nem os raios de Zeus, anunciam trovões com maior bulha, ou brilham mais depressa, o fogo e o estrondo dos urros sulfurosos, na aparência, cercam o Netuno, sacudindo as ondas até o seu tridente, próspero, bravo espírito, que então firme e constante que esse abalo, não lhe infecte a razão, Ariel, todos sentiram, a febre dos insanos e tentaram, coisas incríveis, Só os marinheiros, não pularam no mar, deixando a nave, coberta com o meu fogo, o jovem príncipe, com os cabelos em pé, como raízes, pulou logo, gritando estão aqui, os demônios, próspero, meu espírito, bravos, mas foi perto da praia, Ariel, foi, meu amo, próspero, e estão a salvo, Ariel, ninguém sofreu nada, não é uma só mancha em suas vestes, que estão mais novas, como me ordenou, espalhei-os em grupos pela ilha, Só o filho do rei deixei sozinho, a resfriar o ar com seus suspiros, num recanto escondido, está sentado, fazendo um nó com os braços, próspero, e o que fez, com a nave real, a marinhagem, e o resto da frota, Ariel, bem no porto está a nave do rei, na enseada, onde me convocou a meia noite, para fazer o orvalho das bermudas, está oculta, com a tripulação, a qual, com o meu encanto e o seu trabalho, deixei dormindo, e o resto da frota, que dispersei, já se juntou de novo, E está agora no Mediterrâneo, entristou em caminho para Nápoles, pensam ter visto seu rei naufragado, morta sua pessoa, próspero, meu Ariel, você fez tudo certo, mas há mais, que horas são, Ariel, passou do meio dia, próspero, duas horas ao menos, até seis, temos de usar muito bem nosso tempo, Ariel, mais trabalho, desde que me dá a pena, deixe-me que eu lembre da promessa, que não cumpriu ainda, próspero, o que, rebelde, o que pode exigir, Ariel, a liberdade, Próspero, antes da hora, nada disso, Ariel, eu peço, que não se esqueça de como o tenho servido, sem mentir ou enganar, trabalhei, sem resmungos ou queixas, prometeu-me, descontar tudo um ano, próspero, já esqueceu, de que tormentos eu o libertei, Ariel, não, próspero, creio que sim, e acho exagerado, pisar o mar profundo, correr com o vento que sopra o norte, cumprir tarefas nas veias da terra, quando geladas, Ariel, eu não esqueci, próspero, mentira, coisa viu, já esqueceu, A bruxa Cicorax, toda curvada, pela inveja e velhice, esqueceu dela, Ariel, não, senhor, próspero, creio que sim, diga lá, aonde nasceu ela, Ariel, em Argel, próspero, isso, digo uma vez por mês, tudo o que foi, para lembrá-lo, a besta Cicorax, por suas muitas maldades e magias, horríveis pros humanos, foi banida, de Argel, como já sabe, e uma coisa, só vou-lhe a vida, não é verdade, Ariel, é, sim, senhor, próspero, Estava preenha bruxa de olho azul, e os marinheiros aqui a deixaram, você, escravo meu, servia a ela, e só por ser delicado demais, para cumprir seus comandos nojentos, e atender seus pedidos, foi trancado, com a ajuda de outros monstros, mais potentes, e por ter ela fúria incontrolável, num pinheiro rachado, em cuja fenda você ficou, em dor e prisioneiro, por doze anos, durante esse tempo ela morreu e o deixou ali, gemendo mais que o moinho, na ilha, Sem ser o filho que ela aqui pariu, um monstrengo malhado, não havia forma humana, Ariel, só Caliban, seu filho, próspero, e o que eu disse, Asno, Caliban, que está a meu serviço, a que tormentos, você foi sujeitado, seus gemidos, faziam uivar lobos, penetrando, no coração do urso, era um tormento, acerdado aos danados, mas que a bruxa, não soube desmanchar, só minha arte, quando cheguei e ouvi, pôde abrir, o pinheiro e livrá-lo, Ariel, e eu agradeço, Próspero, se ainda resmungar, abro um carvalho, e o prendo nas entranhas da madeira, pra gemer dos invernos, Ariel, perdão, amo, eu obedeço a tudo que mandar, como espírito bom, próspero, em dois dias, eu o libertarei, Ariel, meu bom senhor, o que devo fazer, diga-me, o que, próspero, quero que seja uma ninfa do mar, só vista por nós dois, quero o invisível, aos outros olhos, vá mudar de forma, e volte nela, agora vá, depressa, sai Ariel, acorda, Coração, já dormiu bem, acorda, Miranda, tudo de estranho nessa sua história, pesou em mim, próspero, sacuda o peso e venha, vamos ver meu escravo Caliban, que jamais é cortês, Miranda, ele é um vilão, que não gosto de olhar, próspero, mas mesmo assim, ele fez falta, é quem faz o fogo, corta a lenha e executa outras tarefas, que nos servem, escravo, Caliban, terra, coisa, fala, Caliban, fora, tem lenha aí, próspero, aqui, falei, tu tens mais a fazer, vem, Tartaruga, como é, entra Ariel como uma ninfa das águas, que bela aparição, meu Ariel, escuta aqui, no ouvido, Ariel, já está feito, próspero, escravo viu, que o diabo gerou, em bruxa má, vem, aparece logo, entra Caliban, Caliban, que o orvalho pior que a minha mãe tirou do charco com pena de corvo caia em vocês, que o vento do sudeste os cubra inteiros de bolhas, próspero, só por falar assim, tu vais ter câimbras, Dores no lado de perder o fôlego, e a noite vai juntar uns mil ouriços, pra te atacar, tu vais ser ferroado, por toda uma comeia, e cada abelha, pior que outra, Caliban, eu quero o meu jantar, a ilha é minha, da mãe Cicorax, que você me tirou, logo que veio, me afagava, mimava, ainda me dando, umas frutinhas, e ainda me ensinou, a chamar a luz grande e a pequena, que queimam dia e noite, e eu te amava, e mostrei a você tudo na ilha traço, As fontes, onde é estéreo e onde é fértil, maldito seja, todos os encantos, disse Cicorax, sapos, escaravelhos, e morcegos, te ataquem todos juntos, pois eu sou o seu único vassalo, eu era rei, você me fez de porco, nestas pedras, guardando pra você, a ilha toda, próspero, escravo mentiroso, que a soite não bondade afeta, usei-te, mesmo imundo, com carinho, e abriguei-te, na minha cela até que ameaçaste, a honra de minha filha, Caliban, Uh, uh, quem dera eu conseguir, e se não me impedisse eu populava, a ilha de Caliban, próspero, viu escravo, que é incapaz de assimilar bondade, capaz de todo mal, eu tive pena, cuidei pra que falasses e ensinei-te, isto e aquilo, quando nem sabias, selvagem, o que eras, resmungando, como uma fera, eu te dei objetivos, e meios de expressá-los, mas tua raça, mesmo aprendendo, tinha o que almas boas, não podem suportar, foste, por isso, preso a uma rocha, com muito motivo, pois só prisão mereces, Caliban, agora eu sei falar, e o meu proveito, é poder praguejar, que a peste o pegue, por me ensinar sua língua, próspero, passa, bruxo, vai pegar lenha, e depressa, pois tenho, mais cargas para ti, ainda reclamas, pois se fizeres mal, com má vontade, o que eu mandar, eu vou dar-te mais câmbras, dores nos ossos, e fazer-te urrar, tanto que os bichos vão tremer com o som, Caliban, não, por favor, a parte, tenho de obedecer, é tal sua arte, que domina setebus, que é meu Deus, e o faz seu servo, próspero, sai, escravo, passa, sai, Caliban, entram Ferdinand e Ariel, invisível, tocando e cantando, Ariel, canção de Ariel, vem para a areia dourada, e toma a mão que te é dada, o teu beijo já dormou, um mar que em ondas estourou, com o pé pode pisar, doces elfos vão cantar, o refrão, ouve, ouve, várias vozes, Ba uau, Ariel, os cães de guarda latem, várias vozes, ba uau, Ariel, ouve, ouve, eu ouço só, o galo Cocoricó, cantando, várias vozes, Cocoricó, Ferdinand, de onde vem a canção, da terra ao ar, já não se ouve, e estou certo que serve, algum Deus desta ilha, ali, sentado, chorando ainda uma vez o pai perdido, vinda das águas ouvi essa música, acalmando sua fúria e minha dor, com sua melodia, eu a segui, ou ela me atraiu, mas acabou, Não, já começou de novo, Ariel, canção de Ariel, teu pai repousa cinco braças, seus ossos hoje são coral, em pérolas seus olhos traças, nada dele acaba, afinal, e só mudado pelo mar, em algo rico, algo sem par, ninfas, seus sinos vão dobrar, dingue, dongue, ouço o badalar, refrão, dingue, dongue, ouve, ouve, eu ouço, dingue, dongue, dongue, Ferdinand, a canção me recorda meu pai morto, não veio de coisa morta, nenhum som desses, se deve a terra, indo ouço lá do alto, próspero, abre a cortina de franja dos olhos, e diga-me o que vê, Miranda, o que é, um espírito, como olha e volta, acredite, senhor, tem bela forma, mas é um espírito, próspero, não, filha, come, dorme e tem sentidos, iguais aos nossos, o jovem que vê estava no barco, e a não ser umas manchas de dor nessa beleza, eu diria uma boa figura, está perdido, procuro os companheiros, Miranda, e eu diria, que é divino, pois eu nunca vi, nada tão nobre, próspero, a parte, tudo está seguindo, como que era minha alma, mais dois dias, e um liberto, espírito, por isso, Ferdinand, por certo és a deusa, que serve em cesares, com esta prece, quero saber se mora nesta ilha, e se é capaz de dizer como devo, me comportar aqui, mais importante, é, é o que vem no final, oh maravilha, traço, ainda é donzela, Miranda, não sou maravilha, mas sou donzela, Ferdinand, céus, a minha língua, sou o primeiro dentros que a ela falam, quando estou lá, próspero, o que diz, o melhor, o que serias, se te ouvisse Nápoles, Ferdinand, o mesmo que ora sou, muito espantado, de ouvir falar em Nápoles, ele me ouve, e choro porque me ouve, eu sou Nápoles, que com um olhar de maré cheia vi, naufragar o rei meu pai, Miranda, aí, coitado, Ferdinand, sim, com sua corte, o duque de Milão, com o filho são dois, próspero, a parte, o duque de Milão, com a brava filha, podem contrariar-te, na hora certa, com o primeiro olhar, seus olhos mudam, delicado Ariel, vou libertá-lo, a Ferdinand, amigo, uma palavra, Miranda, porque falo meu pai de modo rude, terceiro homem que vejo, é o primeiro, por quem suspiro, que o meu pai, por pena, se incline pro meu lado, Ferdinand, sendo virgem, sem nunca ter amado, eu a farei, a rainha de Nápoles, próspero, com calma, a parte, estão presos um ao outro, mas tal preço eu devo perturbar, pois o que é fácil desvaloriza o prêmio, uma palavra, exijo que me ouças, tu usurpas, nome que não é teu e a que chegas, na ilha qual espião, para roubá-la, de mim, que a que governo, Ferdinand, não, eu juro, Miranda, não há mal que resida em templo assim, se o mal habita uma casa tão bela, o que é bom vai lutar para morar lá, próspero, para Miranda, não o defenda, ele é traidor, vem cá, terás grilhões no pescoço e nos pés, para beber, água salgada, e a comida, serão lesmas, raízes secas, cascas, de antigas pinhas, segue-me, Ferdinand, não vou, resistirei a esse tratamento, até meu inimigo ter mais força, tira a espada, mas é que imobilizado por encantamento, Miranda, pai querido, não o trate de forma tão cruel, ele é gentil, não temível, próspero, o que, meu pé me ensina, guarda a espada, traidor, que faz um gesto, porém não golpeia, tão culpado se sente, baixa a guarda, eu posso desarmar-te com esta vara, fazer cair tua arma, Miranda, pai, eu peço, próspero, sai e largue minha roupa, Miranda, piedade, eu respondo por ele, próspero, agora basta, uma palavra e posso até odiá-la, defender um traidor, o que, silêncio, pensa que com essa forma não há outros, porque só viu Caliban, como é Tola, ele é um Caliban para os outros homens, os outros, anjos para ele, Miranda, pois seja, humilde o meu afeto, não aspiro, haver homens mais belos, próspero, obedeça, teus nervos estão de novo em tua infância, privados de vigor, Ferdinand, assim me sinto, está perdido num sonho o meu espírito, a perda de meu pai, minha fraqueza, a perda dos amigos, as ameaças se este homem que me abusa, são um nada se uma vez cada dia, na prisão, puder ver essa moça, a liberdade pode ficar com o mundo, pra mim basta uma prisão assim, próspero, a parte, funciona, a Ferdinand, vem, trabalhou bem, Ariel, a Ferdinand, vem comigo, para Ariel, eis o que vai fazer, Miranda, fique tranquilo, meu pai, senhor, tem índole melhor, do que o que diz, é fora do comum, tudo o que fez, próspero, para Ariel, você vai ficar livre, como o vento nos montes, mas fazendo, exato o que eu mandei, Ariel, em cada sílaba, próspero, vem, segue-me, para Miranda, não quero que o defenda, saem, ato 2c na primeira, entram Alonso, Sebastião, Antônio, Gonzalo, Adrián, Francisco e outros, Gonzalo alegre-se, senhor, tem justa causa, como nós, de alegria, os que escaparam muito excedem as perdas, nossa dor é comum, diariamente a mulher de um marinheiro, mestre ou mercador, tem dor como esta, mas quanto ao milagre, a nossa salvação, mal um em mil pode dizer o mesmo, pese bem o nosso bem com o mal, Alonso, por favor, paz, Sebastião, a parte, Antônio, o consolo, pra ele, em mingau frio, Antônio, a parte, a Sebastião, mas não desiste, esse visitador, Sebastião, a parte, Antônio, veja, está dando corda nas ideias, daqui a pouco toca, Gonzalo, senhor, Sebastião, uma, fale, Gonzalo, se se cultiva toda a dor possível, quem a abriga, Sebastião, por paga, Gonzalo, sim, terá por paga muita dor, o senhor disse mais verdade do que quis, Sebastião, e o senhor entendeu com mais sabedoria do que devia, Gonzalo, Alonso, portanto, me lorde, Antônio aí, como ele desperdiça a língua, Alonso, eu peço que me poupe, Gonzalo, já terminei, no entanto, Sebastião, ele tem de falar, Antônio, qual dos dois, entre ele e Adrien, aposta que cacareja primeiro, Sebastião, o galo velho, Antônio, o galeto, Sebastião, feito, aposta, Antônio, uma risada, Sebastião, combinado, Adrien, embora a ilha pareça deserta, Antônio, há, hectares, Hectares, Sebastião, então já está pago, Adrien, inabitável e quase inacessível, Sebastião, mesmo assim, Adrien, mesmo assim, Antônio, é se ele não perdia, Adrien, deve ser sutil, suave e delicadamente temperada, Antônio é temperada, é uma moça muito delicada, Sebastião, se é, e sutil, como disse ele com tanta sabedoria, Adrien o arizala sobre nós com muita doçura, Sebastião, como se tivesse pulmões, aliás, podres, Antônio, ou como se perfumado por um charco, Gonzalo, tudo aqui traz benefício à vida, Antônio, verdade, menos meios de viver, Sebastião, desces, há pouco ou nada, Gonzalo, como é a luxuriante a relva, como é verde, Antônio, o chão é bem tostado, Sebastião, com um nadinha de verde, Antônio, ele não perde nada, Sebastião, não, mas confunde a verdade inteiramente, Gonzalo, mas o que é raro nela, o que de fato é quase inacreditável, Sebastião, como se sabe que são sempre as raridades, Gonzalo, é que nossas roupas, tendo sido como foram encharcadas no mar, retenham apesar disso seu frescor e brilho, parecendo mais recém atingidas do que manchadas por água salgada, Antônio, se algum de seus bolsos pudesse falar, será que não dizia que ele mente, Sebastião, ou então embolsava falsamente o relato, Gonzalo, nossos trajes parecem-me tão novos quanto quando os estreamos na África, para o casamento da linda filha do rei, Claribel, com o rei de Tunis, Sebastião, foi um doce casamento, e a volta também está sendo um sucesso, Adran, Tunis jamais foi abençoada antes com a rainha tão perfeita, Gonzalo não desde o tempo da viúva Dido, Antônio, viúva, ora, raios, de onde apareceu essa viúva, viúva Dido, Sebastião e se ele dissesse o viúvo Enéas também, é preciso ter paciência, Adran, a viúva Dido disse, tenho de estudar o assunto, ela era de Cartago, não de Tunis, Gonzalo, esta Tunis, senhor, antes era Cartago, Adran, Cartago, Gonzalo, eu lhe garanto, Cartago, Antônio, suas palavras fazem mais do que a harpa miraculosa, Sebastião ele constrói o muro, e as casas também, Antônio, que questão impossível será a próxima, para ele tornar fácil, Sebastião penso que irá carregar esta ilha para casa no bolso, e dá-la ao filho, como uma maçã, Antônio, e, deixando cair as sementes no mar, fará nascer mais ilhas, Gonzalo é, Antônio, não é sem tempo, Gonzalo, senhor, estávamos dizendo que nossas vestes parecem tão novas agora quanto estavam em Tunis, no casamento de sua filha, hoje rainha, Antônio, a mais rara que já lá existiu, Sebastião, exclua, eu lhe imploro, a viúva Dido, Antônio, a viúva Dido, aí, é, a viúva Dido, Gonzalo, não está, senhor, meu casaco tão novo quanto conduzei pela primeira vez, quero dizer, de certo modo, Antônio, esse modo foi muito bem pescado, Gonzalo, conduzei no casamento de sua filha, Alonso, tudo o que diz entule o meu ouvido, contra o estômago do senso, quem dera, não se casasse lá, pois nesta volta, perdi um filho e, para mim, também ela, pois ora vive tão longe da Itália, que jamais a verei, aí, meu herdeiro, de Nápoles e de Milão, que peixe, fez de ti refeição, Francisco, mas talvez viva, o via debater-se sobre as ondas, e cavalgá-las, golpeava as águas, afastando o inimigo e, peito aberto, ia de encontro às ondas, a cabeça, ele mantinha acima do mar rude, e usando braços fortes como remos, rumou para a praia cuja areia gasta, pareceu recebê-lo, eu estou certo, que chegou vivo a terra, Alonso, não, se foi, Sebastião, só tenha-se para agradecer tal perda, por não doar a Europa a sua filha, premiando um africano, ela, sim, foi banida de seus olhos, que não tem causa para a pranto, Alonso, paz, eu peço, Sebastião, todos nós lhe imploramos, de joelhos, e a própria bela alma pesou muito, para saber, entre o horror e a obediência, para qual se inclinar, seu filho, eu temo, está perdido mesmo, Milão e Nápoles ganharam mais viúvas com esta empresa que os homens que levamos para apoiá-las, a falta é sua, Alonso, e minha maior perda, Gonzalo, Milord Sebastião, falta a sua verdade e gentileza, e hora certa, está abrindo a ferida, quando devia fechá-la, Sebastião, está bem, Antônio, e de forma cirúrgica, Gonzalo, Alonso, é tempo mau para todos nós, senhor, se o vemos sombrio, Sebastião, a parte, para Antônio, mau tempo, Antônio, a parte, para Sebastião, muito, Gonzalo, se a ilha fosse minha plantação, senhor, Antônio, a parte, para Sebastião, semeava de espinhos, Sebastião, a parte, para Antônio, ou de malva, Gonzalo, e sendo dela o rei, o que faria, Sebastião, a parte, Antônio, ficava sóbrio, por falta de vinho, Gonzalo, para o bem-estar geral, eu contra os hábitos, faria tudo, pois nenhum comércio, admitiria, e nem magistrados, nada de letras, riqueza e pobreza, quais serviços, nada, nem sucessões, contratos, vinhas, limites de terra, nem uso de metais, milho, óleo ou vinho, nenhuma ocupação, no ócio homem, como a mulher, mas puros inocentes, nada de soberania, Sebastião, a parte, para Antônio, e ele rei, Antônio, a parte, para Sebastião, o fim do bem-estar geral esqueceu do começo, Gonzalo, a natureza fartaria todos, sem esforço ou suor, traição e crime, espadas, facas, ou necessidade, de todo engenho jamais teria, pois de se jorraria a natureza, em abundância sua colheita boa, para alimentar o meu povo inocente, Sebastião, a parte, para Antônio, nada de casamentos entre os súditos, Antônio, a parte, para Sebastião, nada, homem, todos no ócio, putas e calhordas, Gonzalo governaria eu também, senhor, que cederia a idade do ouro, Sebastião, salve, sua majestade, Antônio, longa vida a Gonzalo, Gonzalo, é, está ouvindo, senhor, Alonso, por favor, chega, não me dizes nada, Gonzalo, bem creio em sua alteza, eu só falei para passar o tempo desses dois cavaleiros, de pulmões tão sensíveis e ágeis que sempre se riem de nada, Antônio, era do senhor que rimos, Gonzalo, que, nessa espécie de alegre brincadeira, não sou nada para os senhores, de modo que podem continuar a rirem-se de nada, Antônio, que grande golpe foi dado aqui, Sebastião, seria, se não fosse dado com o lado da lâmina, Gonzalo, os senhores, são cavaleiros de muito bom metal, Seriam capazes de arrancar a lua de sua órbita, se ao menos ela passasse cinco semanas sem mudar de fase, entrarial, tocando música solene, Sebastião arrancavamos, e usávamos a luz para ir caçar passarinho a pau, Antônio, não, bom milhorde, não fique zangado, Gonzalo, não, por certo, não ponho em jogo meu bom senso por razões tão fracas, será que me embalavam com seu riso, que já sinto a cabeça pesada, Antônio, pois pode dormir, ouvindo-nos, dormem todos, Menos Alonso, Sebastião e Antônio, Alonso já dormindo, quem dera que os meus olhos coelhos fechassem os meus pensamentos, e parece querê-lo, Sebastião, Senhor, durma, não recuse o torpor que lhe oferecem, é raro na tristeza, e quando ocorre, só traz conforto, Antônio, e nós ambos, Senhor, guardamos sua pessoa e seu descanso, por segurança, Alonso, grato, muito tonto, Alonso dorme, sai Ariel, Sebastião que estranha sonolência os possuiu, Antônio, é o tipo de clima, Sebastião, então, por que, ele não fecha também nossas pálpebras, eu não me sinto inclinado a dormir, Antônio, tampouco eu, tenho o espírito alerta, caíram todos juntos, por acordo, golpeados por um raio, que poder, nobre Sebastião, que poder, mas, basta, no entanto eu penso ver nesse seu rosto, o que devia ser, a hora o afeta, estou imaginando uma coroa, caindo em sua fronte, Sebastião, e isso acordado, Antônio, não me ouve falar, Sebastião, ouço, e por certo, é linguagem de sonho e você fala, em meio ao sono, o que foi que me disse, é estranho esse repouso, em que se dorme, de olhos abertos, andando e falando, porém dormindo, Antônio, meu nobre Sebastião, deixa dormir, ou morrer, a fortuna, fechando o olhar desperto, Sebastião, agora ronca, mas existe sentido nos seus roncos, Antônio, eu nunca estive tão sério, e você, bem sério tem de ouvir-me, pois fazê-lo, vai triplicá-lo, Sebastião, pois ser só vazante, é o que me ensina o ócio em tradição, Antônio, ah, se soubesse o quanto ama a ideia, enquanto faz que ri, e a valoriza, ao fazer pouco, homens de vazante, em geral correm só bem junto ao fundo, por seu medo ou preguiça, Sebastião, fale mais, seus olhos e seu rosto me proclamam, que o assunto é grave, em verdade um parto, de dores mais que férteis, Antônio, pois, Senhor, embora este senhor de mão memória, que ficará tão pouco na memória, depois de morto, quase persuadi-se traço, e ele é a própria persuasão, só quer, persuadir, o rei que o filho vive, é tão impossível que não se afogasse, quanto que o que dorme nade, Sebastião, não espero, que ainda viva, Antônio, e essa não esperança, que esperanças lhe dá, não esperar, é uma outra via para esperanças tais, que nem a ambição pode entrever, o que há para além delas, Crê, então, que Ferdinand morreu, Sebastião, foi-se, Antônio, então diga, quem herdará Nápoles, Sebastião, a Claribel, Antônio, que é rainha em Túnis, que reside, a dez léguas da vida, que de Nápoles, só teria notícias, pelo sol, a lua é lenta, quando queixe os ralos, te verem barba, aquela por quem hoje, quase o mar nos engole, embora alguns, salve o destino, pra fazer um gesto, do qual é prólogo que passou, o porvir é pra nós, Sebastião, que história é essa, minha sobrinha é rainha de Túnis, e herdeira de Nápoles, e os dois, são separados por algum espaço, Antônio, que parece clamar, em cada cúbito, que significa Claribel voltar pra nós em Nápoles, que fica em Túnis, e Sebastião desperte, fosse a morte o que ora os afeta, não estariam pior que agora, e há quem reine em Nápoles também, quanto os que dormem, e tagarelas que falem tanto e tão sem precisão, quanto o Gonzalo, uma gralha que o treino fala tão sério assim, se a sua mente pensasse como a minha, que triunfos lhe traria um tal sono, compreendeu-me, Sebastião, creio que sim, Antônio, e como pensa então, tratar sua boa sorte, Sebastião, se me lembro, o senhor suplantou seu irmão próspero, Antônio, verdade, e veja como hoje me caem, os trajes novos, homens que o serviam, eram iguais a mim, hoje são meus, Sebastião, e a sua consciência, Antônio, senhor, aonde fica, uma frieira, eu sinto no sapato, mas tal deusa, não sinto no meu peito, vinte delas, entre eu e Milão, carameladas, derreteriam sem me incomodar, e seu irmão, nem um pouco melhor, que a terra onde se deita, se estivesse, o que aparenta, morto, eu poderia, com três dedos de aço, adormecê-lo, para sempre, enquanto um gesto seu, igual, encaminhava para um sono eterno, esse velho petisco, de prudência, para não recriminar-nos, quanto aos outros, engolem tudo como um gato leite, e batem qual relógio qualquer hora, indicada por nós, Sebastião, seu caso, amigo, será meu precedente, tem Milão, eu pego Nápoles, tome de espada, um golpe fim do tributo que paga, e dá-lhe um rei amigo, Antônio, agora, juntos, e ao levantar meu braço, faço o mesmo, para golpear Gonzalo, Sebastião, só uma palavra, eles falam, afastados, volta Ariel, invisível, com música e canto, Ariel meu amo, bem previu esse perigo, que corriu amigo, e a que mandou-me, para aquele viva, se não, vai-se o plano, canta no ouvido de Gonzalo, enquanto estiver ressonando, conspiração, se alastrando, ficou bem esperta, se a vida quer protegida, abandone essa dormida, desperta, despertai, Antônio, ambos, bem rápido, Gonzalo, e ora, bons anjos, protejam o rei, os outros despertam, Alonso que foi, despertas, e de espada empunho, porque esse ar horrível, Gonzalo, que é que ouve, Sebastião estando de guarda para o seu repouso, ainda agora ouvimos gritos roucos, quais touros ou leões, não despertaram, o impacto em meus ouvidos foi terrível, Alonso, não ouvi nada, Antônio, foi barulho para assustar um monstro, um terremoto, e por certo erogido, de um bando de leões, Alonso, ouviu, Gonzalo, Gonzalo, juro, senhor, que ouvi um murmúrio, dos mais estranhos, que me despertou, gritei e sacudiu, abrindo os olhos, vi as espadas nuas, ouvi um som, é verdade, melhor montarmos guarda, ou deixar o local, armas em punho, Alonso, longe daqui procuremos de novo, meu pobre filho, Gonzalo, e que o céu o proteja, das feras nesta ilha, Alonso, vá na frente, Ariel, ao meu amo que fiz eu vou contar, e o rei, o salvo, o filho vai buscar, cena segunda, entra Caliban com uma carga de lenha, ouve-se trovoada, Caliban que todas as doenças que o sol suga da lama, charco e lixo tornem próspero aos poucos em doença, seus espíritos me escutam seu praguejo, não beliscam, me assustam com fantasmas, nem me picham ou levam pelo escuro, qual corisco para eu me perder, a não ser que lhe mande, mas por da cá aquela palha atacam, às vezes são macacos, falastrões, que me mordem, ou bancam porco espinho, onde eu piso descalço, pondo espinhos, debaixo dos meus passos, e outras vezes, me enrolam todo em cobras, cujas línguas, chão para me deixar louco, entra Trínculo, olha, olha, esse ele mandou cá me torturar, para apressar a lenha, se eu deitar, quem sabe nem me nota, Trínculo, aqui não tem mato nem arbusto que proteja do tempo, e lá vem mais tempestade, estou ouvindo ela cantar no vento, aquela nuvem mesma, aquela enorme, parece um tonel imundo querendo entornar todo o caldo, se trovejar como antes, não sei onde enfiar a cabeça, aquela tal nuvem não tem escolha, vai cair tudo de baúde, o que é isso, é homem ou peixe, morto ou vivo, é peixe, o cheiro é de peixe, um fedor muito antigo e peixoso, uma espécie de badejo e nada novo, que peixe esquisito, se eu estivesse na Inglaterra, agora, como já estive, e mandasse pintar esse peixe, não passava um otário de um forasteiro que não me desse por ele uma moeda de prata, lá, qualquer monstro faz um homem de qualquer um, não dão um vintem para aliviar um mendigo, mas desperdiçam dez para ver um índio morto, tem perna feito homem, e as nadadeiras parecem braços, palavra que está quente, agora vou libertar minha opinião, que eu não seguro mais, isto não é peixe, sim um ilhéu, que acaba de ser atingido por um raio, trovoada, aí, aí, lá vem a tempestade de novo, melhor eu me enfiar debaixo da capa dele, não há nenhum outro abrigo por aqui, a miséria traz para a gente uns companheiros de cama muito esquisitos, vou me embrulhar aqui até acabarem as últimas gotas da tempestade, entra Stepano cantando, com uma garrafa na mão, Stepano eu não vou mais pro mar, pro mar, vou morrer aqui na praia, é uma canção muito safada para cantar no enterro de um homem, bem, este aqui é o meu consolo, bebe e canta, o bom mestre, o taifeiro, o contramestre e eu mais o artilheiro, e a cambada amávamos Tuquim e Maria do céu, mas ninguém quis a dadada, tinha uma língua de amargar, mandava a gente se afogar, não gostava do cheiro de breu e alcatrão, mas deixava o alfaiate passar bem a mão, pro mar, e ela que se afogue, essa também é muito safada, mas meu consolo está aqui, bebe, Caliban não me atormente, aí, Stepano, o que foi? Temos diabos por aqui, querem nos fazer mágicas com selvagens e índios, eu não escapei de me afogar para agora ter medo de suas quatro pernas, já ouvi dizer que ninguém faz recuar um homem decente que ande em quatro pernas, e vão dizer de novo enquanto Stepano respirar pelas narinas, Caliban, o espírito me atormenta, aí, Stepano, isto é algum monstro da ilha, com quatro pernas, que pelo que vejo está com febre e terça, onde diabos terá ele aprendido a nossa língua? Vou dar um pouco de alívio a ele, só por isso, se conseguir curar ele, domar e chegar a Nápoles com ele, é presente para qualquer imperador que já pisou em couro, Caliban, por favor, não me torturem, eu levo a lenha mais depressa, Stepano, ele está tendo um ataque, e não fala com muito siso, deixe só ele provar da minha garrafa, se nunca bebeu antes, deve quase que acabar com o ataque, se conseguir curar ele, domar ele e chegar a Nápoles com ele, não vou pedir muito por ele, Quem quiser ficar com ele, pago o que quiser, direitinho, Caliban, até agora, você só me machucou pouco, mas já vem mais, eu sei pela sua tremedeira, isso é o próspero trabalhando em você, Stepano, deixa disso, abre a boca, é isto aqui que vai fazer você falar, gato, abre a boca, isto sacode toda sua tremura, estou dizendo, e de jeito, você não sabe quando encontrou um amigo, abre a queixada de novo, Trínculo, eu devia conhecer essa voz, devia ser, Mas ele se afogou, e aqui é tudo demônio, o céu que me proteja, Stepano, quatro pernas e duas vozes, é um monstro muito delicado, a voz da frente é, bem, para falar bem dos amigos, a voz de trás é para dizer falhas nojentas e desmoralizar, se todo vinho da minha garrafa curar ele, eu dou um jeito nos arrepios dele, vamos, amém, deixa eu botar um pouco mais na outra boca, Trínculo, Stepano, se você é Stepano, me pega, fala comigo, pois eu sou o Trinculo, Não tenha medo, traço, seu grande amigo Trínculo, Stepano, se você é Trínculo, apareça, vou te puxar pelas pernas mais curtas, se algumas dessas pernas são de Trínculo, tem de ser estas, e é Trínculo mesmo, como é que você virou o trono desse aborto, será que ele peida Trínculos? Trínculo, eu pensei que ele tinha sido morto por um raio, mas então você não se afogou, Stepano, eu espero que não esteja afogado, a tempestade acabou, eu me escondi debaixo da capa do aborto com medo da tempestade, e você está vivo, Stepano, puxa, Stepano, dois napolitanos escaparam, Stepano, por favor, não me vire, meu estômago não está muito firme, Caliban, a parte, essas coisas são ótimas, se não forem espíritos, Esse é um Deus e tanto, e traz um licor celeste, vou me ajoelhar para ele, Stepano, como é que você escapou, como chegou até aqui, jura, por esta garrafa, como chegou até aqui, eu escapei em um tonel de vinho, que um marinheiro jogou no mar, por esta garrafa, que eu fiz da casca de uma árvore, com minhas próprias mãos, depois que fui jogado na praia, Caliban, eu juro, por essa garrafa, ser seu súdito fiel, pois esse licor não é deste mundo, Stepano, Aqui, jura, então, como você escapou, Trínculo, homem, nadei até a praia, como um pato, eu juro que eu sei nadar igual a um pato, Stepano, aqui, beijo o livro, embora você saiba nadar como um pato, é feio igual a um ganso, Trínculo, ah, Stepano, você ainda tem mais disto, Stepano, um tonel inteiro, homem, minha adega está numa rocha na praia, onde está escondido meu vinho, como é, aborto, como estão as tremuras, Caliban, será que o senhor não caiu do céu? Stepano, da lua, eu te garanto, antigamente eu era o homem da lua, Caliban já viu o senhor nela, eu adoro, viu o senhor, o cachorro e o graveto, Stepano, vamos, jura tudo isso, beijo o livro, logo, logo, eu renovarei seu conteúdo, Trínculo, pela luz que me ilumia, esse é um monstro muito superficial, eu com medo dele, é um monstro fraquinho, o homem da lua, é um monstro muito crédulo, um bom gole, monstro, para falar a verdade, Caliban, Eu mostro para o senhor todos os recantos férteis da ele e beijo os seus pés, por favor, seja o meu Deus, Trínculo, pela luz que me ilumia, um monstro muito pérfido e bêbado, quando Deus dele dormir, ele vai e rouba a garrafa dele, Caliban, eu beijo os seus pés, eu juro que vou ser súdito, Stepano então, vem logo, abaixa e jura, Trínculo, eu vou morrer de rir com esse filhotinho de monstro, um monstro muito do chechelento, tenho a impressão que podia dar uns bons sopapos nele, Stepano, vem, beija, Trínculo, mas aquele pobre monstro está de porra, um monstro abominável, Caliban, mostro as melhores fontes, colho frutas, pesco para o senhor, carrego lenha, que a peste leve o tirano que servo, não dou lenha para ele, só para você, que é o homem maravilhoso, Trínculo, um monstro muito ridículo, a fazer desse bêbado uma maravilha, Caliban, deixa eu mostrar onde tem caranguejo, com minhas unhas eu cavo coquinhos, eu sei onde tem ninho e ainda ensino, a apanhar o mico mais arteiro, eu mostro as avelãs e às vezes pego, pinta-se o gofilhote, vem comigo, Stepano, pois então peço que mostre o caminho, e chega de conversa, Trínculo, o rei e toda a nossa companhia estando afogados, nós ficamos herdeiros aqui, toma aqui, você carrega minha garrafa, camarada Trínculo, daqui a pouco nós enchemos ela de novo, Caliban, canta, bêbado, adeus, meu amo, adeus, adeus, Trínculo, um monstro que oiva, um monstro bebado, Caliban, cercar peixe, nunca mais, lenha não pego nem acendo, só porque ele está querendo, seus pratos não lavo mais, Ban, 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 Caliban, tenham um novo amanhã, liberdade, viva, viva liberdade, liberdade, viva o, Stepano, é um monstro e tanto, mostra o caminho, saem, ato trecena primeira, diante da cela de próspero, entra Ferdinand, carregando uma hacha de lenha, Ferdinand e esportes cujo dolorido esforço o prazer paga, e assim com nobreza se cumpre a humilhação, o vil começo aponta um rico fim, esta tarefa deveria trazer seu peso em ódio, mas a que sirvo faz dos mortos vivos, e do labor, prazer, ela é dez vezes mais delicada que a seu pai amargo e rude em tudo, eu devo carregar milhares dessas toras e empilhá-las, sob ameaça horrível, minha amada chora me vendo e diz que o que é tão baixo jamais coube um nobre, eu me distraí, mas pensar nisso adoça a minha dor, e faço mais, pensando, entra Miranda, próspero distância, invisível, Miranda por favor, trabalhe menos, quem me dera os raios queimassem toda a lenha que hoje empilha, peço que pouse e descanse, ao arder, a lenha vai chorar porque o cansou, meu pai está lendo, venha descansar, sempre fica três horas, Ferdinand, cara amada, o sol cairá antes que eu compra tudo, que preciso fazer, Miranda, mas se sentar-se, por um pouco eu carrego, dame isso, eu levo até a pilha, Ferdinand, não, preciosa, eu quebro as costas, rompo meus tendões, antes de haver passar por tal desonra, e eu à toa, próspero, coitada, está perdida, esta visita mostra, Miranda, está cansado, Ferdinand, não, nobre amada, pra mim amanhã, até de noite, a seu lado, e só peço traço, primeiro, pra invocá-lo em minhas preces traço, qual o seu nome, Miranda, Miranda, Ah, meu pai, já disse muito, Ferdinand, admirada Miranda, auge de toda admiração, que vale os tesouros do mundo, muitas damas já vi com belo aspecto, e muita vez suas doces vozes já aprisionaram meus ouvidos dispostos, e eu gostei em várias moças de variados dotes, mas sempre em suas almas um defeito, brigava com a maior de suas graças, e as destruía, mas você, você, tão perfeita e sem par foi concebida, com o melhor que há em todas, Miranda, não conheço, Há ninguém de meu sexo, nem me lembro, de rosto de mulher, se não aquele, que num espelho eu vejo, e nunca vi, quem possa chamar homem, meu amigo, se não você e meu pai, qual o aspecto, de outros não sei, mas por minha modéstia, a joia do meu dote, eu não desejo, se não você pra parceiro no mundo, nem posso imaginar forma nenhuma, se não a sua preu gostar, mas falo, como uma tola, e o que ensinou meu pai, estou esquecendo, Ferdinand, eu sou, por posição, um príncipe, Miranda, E, creio, um rei, quem dera não, nem tampouco eu aturo, a escravidão da lenha mais disposto, que até moscas na boca, eis minha alma, no instante em que a vi, meu coração, ficou ao seu serviço, ele lá vive, pra me fazer escravo, e por você, carrego lenha, Miranda, mas você me ama, Ferdinand, seus e terras, ouvi, quais testemunhas, e coroai com bem o que professo, se o que digo é verdade, se for falso, que vire mal o bem a mim enfadado, Eu, para além dos limites do mundo, amo, preso e amo, Miranda, e eu sou tola, por chorar de alegria, próspero, belo encontro, de raras afeições, que chovam bênçãos, no que juntos criarem, Ferdinand, porque chora, Miranda, o não ter méritos pra oferecer, o que desejo dar, nem pra aceitar, o que morro não tendo, isso é tolice, que quanto mais procura se esconder, mais se mostra, isso é ardil de sonsa, que me acuda a inocência pura e santa, sou sua esposa, Se quiser casar, se não, morro sua serva, o ser igual, você pode negar, mas vou servi-lo, quer você queira ou não, Ferdinand, minha senhora, e eu, humilde servo, Miranda, meu marido, Ferdinand, meu coração o quer tanto, quanto o escravo ser livre, eis minha mão, Miranda, a mim e o meu coração, adeus, até uma meia hora, Ferdinand, adeus mil vezes, sai Miranda e Ferdinand, separadamente, próspero, não posso estar tão feliz quanto estão, Assim surpreendidos, porém nada me alegraria tanto, ao livro, agora, pois tenho de fazer, até a ceia, muita coisa que importa, sai, cena segunda, um outro ponto da ilha, entram Caliban, Stepano e Trínculo, Stepano calha a boca, quando acabar o tonel bebemos água, mas nem uma gota antes, portanto essa área a tracar, criado o monstro, beba a mim, Trínculo, criado o monstro, a loucura desta ilha, dizem que só há cinco na ilha, nós somos três deles, Se os outros dois tiverem bestunto igual ao nosso, o estado desaba, Stepano, beba, criado o monstro, quando eu mandar, os seus olhos estão quase acertados na sua cabeça, Trínculo, e onde deveriam eles se acertar, ia ser um monstro muito importante se eles se acertassem no rabo, Stepano, meu homem monstro afogou ele em vinho, do meu lado, não amar que me afogue, eu nadei, antes de chegar na praia, Umas trinta e cinco léguas, entre parar e andar, pela luz que me ilumia, você vai ser meu tenente, monstro, ou então meu porta-bandeira, Trínculo, melhor tenente, não há porta para ele, Stepano, ninguém aqui vai correr, monstro é o monstro, Trínculo, e nem andar tampouco, vai deitar, como cachorro, sem dizer nada, Stepano, mentecapto, fale uma vez na vida, se você é mentecapto dos bons, Caliban, como vai a sua honra? Deixa eu lamber seu sapato, a ele eu não servo, ele não é valente, Trínculo, mentira, monstro ignorantíssimo, eu estou em condições de brigar com uma polícia, ora, seu peixe, debochado, alguma vez algum covarde conseguiu beber o que eu bebi hoje, e você conta uma mentira monstruosa dessas, sendo meio peixe e meio monstro, Caliban, olha só como ele zomba de mim, e o senhor vai deixar, meu amo, Trínculo, meu amo, disse ele, como é que um monstro pode ser tão pateta? Caliban, olhe só, de novo, mata-lhe de dentadas, por favor, Stepano, Trínculo, dobre a língua, se der uma de amotinado, vai para a primeira árvore, o pobre do monstro é meu súdito, não diz sofrer indignidades, Caliban, agradeço ao meu nobre amo, fará ao senhor o favor de relembrar o pedido que eu lhe apresentei, Stepano? Claro que sim, a joelha se repita, eu escutarei de pé, eu e o Trínculo, entra Ariel, invisível, Caliban, como já disse antes, sou súdito de um tirano, um bruxo, que com seus ardis me surrupiou esta ilha, Ariel, está mentindo, Caliban, você é que está mentindo, macaco piadista, só queria que o meu amo valente o destruísse, eu não estou mentindo, Stepano, Trínculo, se continuar a atrapalhar a história dele, por esta mão que te suplantam os dentes, Trínculo, Ora, eu não disse nada, Stepano, então, quieto, chega, prossiga, Caliban, disse por mágica, tomou minha ilha, tomou de mim, e se a vossa grandeza, me vingar dele, como eu sei que ousa, mas essa coisa não, Stepano, lá isso é certo, Caliban, vai ser senhor de tudo, e eu o servo, Stepano, como é que eu vou fazer, pode me levar até o indivíduo em questão, Caliban, posso, meu amo, eu o entrego dormindo, para enfiar na cabeça dele um prego, Ariel, está mentindo, Não pode, Caliban, que idiota malhado, bobo sórdido, peço a vossa grandeza, bate nele, e tire-lhe a garrafa, pois sem ela, só bebe água salgada, que eu não mostro, as fontes de água fresca, Stepano, Trínculo, não procure mais perigo, se interromper o monstro com mais uma palavra, por esta mão que o enxoto para fora da piedade, e te achato igual a peixe seco, Trínculo, mas o que é que eu fiz, eu não fiz nada, vou ficar mais longe, Stepano não disse que ele estava mentindo, Ariel, você está mentindo, Stepano, ah, estou, pois tome isso, bate nele, se gostou, torne a dizer que estou mentindo, Trínculo, eu não disse que você estava mentindo, será que perdeu o juiz e o ouvido também, dane-se a sua garrafa, é isso que vinho e bebida fazem, que a peste o pegue, monstro, o diabo leve os seus dedos, Caliban, ah, hectares, hectares, Stepano, agora, continue com sua história, por favor, fique mais longe, Caliban bate nele, e assim, depois, eu também bato, Stepano, mais longe, prossiga, Caliban, como eu já disse, ele tem o costume, de cochilar de tarde, e nessa hora, há de poder espirrar o seu cérebro, mas, antes, tire os livros, com uma hacha, amassa o crânio, ou rasga com pancada, ou corta a goela com a faca, só lembra, de pegar primeiro os livros, sem estes, é um tolo igual a mim, sem mais espíritos, para mandar, todos eles o odeiam, igual a mim, é só queimar os livros, ele tem utensílios, como se chama traço, para arrumar se um dia tiver casa, mas o que tem de se pensar mais fundo, é, é na beleza da filha, ele mesmo, a chama de sem igual, nunca vi, fêmea além dela e da mãe, Cicorax, e digo, ela supera Cicorax, como o maior ou menor, Stepano, é tão linda, Caliban, sim, senhor, vai honrar a sua cama, e é garantida de dar boa cria, Stepano, monstro, vou matar esse homem, A filha e eu seremos rei e rainha, se faz favor traço, e Trínculo e você serão vice-reis, gostou do enredo, Trínculo, Trínculo, excelente, Stepano, dá cá a mão, sinto ter te batido, mas se quer ficar vivo, dobra essa língua, Caliban, em meia hora ele estará dormindo, vai destruí-lo, então, Stepano, dou a palavra, Ariel, isso eu hei de contar a meu amo, Caliban, você me alegra, estou que é só prazer, vamos gozar, Quer cantar o refrão, que me ensinou ainda ontem, Stepano, a seu pedido, monstro, eu faço o razoável, vamos, Trínculo, vamos cantar, cantam, soca eles, toca eles, toca eles, soca eles, pensar é livre, Caliban, a música não é essa, entrarial, com pequeno tambor e alta, Stepano, mas o que é isso, Trínculo, essa é a música do nosso refrão, tocada pelo retrato de ninguém, Stepano, Se você é homem, mostre-se como parece, se for diabo, que você se leve, Trínculo, aí, perdoai os meus pecados, Stepano, quem morre paga todas as contas, te esconjuro, tem de piedade de nós, Caliban, está com medo, Stepano, não, monstro, eu não, Caliban, não tenha medo, há ruídos na ilha, sons, áreas doces, dão gosto e não ferem, Saibam que às vezes, mil cordas tangidas, murmuram-me no ouvido, outras, vozes, que, se eu acordo depois de um bom sono, me adormecem de novo, e então, sonhando, nuvens que se abrem mostram-me tesouros, prontos para chover em mim e, acordando, choro para sonhar de novo, Stepano, isto vai ser um ótimo reino para mim, onde vou ter minha música de graça, Caliban, quando o próspero for destruído, Stepano, o que vai ser já, já, lembro da história, Trínculo, o som está indo embora, vamos segui-lo e fazer depois nosso trabalho, Stepano, na frente, monstro, nós seguimos, eu queria ir a ver esse tamborador, ele sabe o que faz, Trínculo, como é, não vai, eu vou atrás, Stepano, saem, cena terceira, outra parte da ilha, entram Alonso, Sebastião, Antônio, Gonzalo, Adrien, Francisco etc, Gonzalo pela virgem, senhor, mais nenhum passo, doem meus ossos, isto é um labirinto, Tantas retas e curvas, por favor, preciso repousar, Alonso, não o condeno, meu velho, se eu também estou exausto, com a mente tonta, sente-se e descanse, aqui descarto a esperança, e a dispenso, de minha aduladora, ele afogou-se, o que buscamos, que se vá, Antônio, a parte, para Sebastião, é muito bom perder ele a esperança, por um fracasso, não esqueça o alvo, que planejou galgar, Sebastião, a parte, para Antônio, de uma outra, vamos até o fim, Antônio, a parte, para Sebastião, hoje de noite, pois estando cansados da viagem, não poderão manter a vigilância, de quem está a fresco, Sebastião, a parte, para Antônio, esta noite, silêncio, música solena e estranha, e próspero ao alto, invisível, entram várias formas estranhas, trazendo um banquete, e dançam em torno, com ações delicadas de saudação, e, convidando o rei etc, a comer, saem, Alonso, que harmonia é essa, amigos, ouçam, Gonzalo, que doce maravilha é a música, Alonso, que os anjos nos protejam, quem são esses, Sebastião, um guignol vivo, agora eu acredito, que o unicórnio existia, e que na Arábia, um tronco é trono para o fênix, e um fênix, reina lá nesta hora, Antônio, eu creio em ambos, e tudo mais em que se duvidar, que vem a mim, e eu juro ser verdade, viajante nunca mente, embora os tolos, os condenem em casa, Gonzalo, se eu em Nápoles, relatasse isto tudo, quem creria, eu podia dizer, vi tais ilha aos traço, pois na certa, esses são gente da ilha traço, que apesar de ter formas monstruosas, tem modos mais bondosos e gentis, do que em boa parte, quase todas, das gerações humanas que conheço, próspero, a parte, disse bem, lor honesto, e alguns aqui, são piores que demos, Alonso, eu não me canso, de admirar formas, gestos, sons, que expressam mesmo sem usar língua, alguma espécie de bela fala muda, próspero, a parte, aplauda ao fim, Francisco, foram-se de forma estranha, Sebastião, não importa, ficou o que comer, e temos fome, senhor, não quer provar da ser, Alonso, eu, não, Gonzalo, não há o que temer, quando meninos, quem creria que houvesse montanheses, com barbelas de touro e a garganta, com sacos de pelanca, ou também homens, com a cabeça no peito, e hoje não temos, viajantes que já foram comprová-lo, só por apostas, Alonso, pois irei a ceia, talvez a última, eu sinto mesmo, que o melhor já passou, meu irmão Duque, sirva-se, como nós, raios e trovões, entra Ariel de Arpia, bate as asas sobre a mesa, e por um recurso pitoresco banquete some, Ariel vejo três pecadores, que o destino, que tem de instrumentar o mundo baixo, e o que há nele, o mar insaciavam os fez cuspir para fora, e nesta ilha onde não vive o homem, se entre os homens não merecem viver, deixei os loucos, com a bravura coa com homens, se enforcam, e ainda se afogam, Alonso e os outros puxam das espadas, touros, somos todos ministros do destino, os elementos que temperam seu aço podem, antes, ferir os ventos, que riem dos golpes, matar as águas, ou tirar um fio das minhas plumas, meus irmãos ministros são intocáveis, mesmo que não fossem, suas espadas estão tão pesadas que nem as podem levantar, mas lembre-se, pois esse é o meu aviso, vocês três, em Milão suplantaram o bom próspero, expuseram ao mar, que hoje o pagou, ele e a filhinha, por tal crime horrendo, forças que tardam mas que não esquecem, provocaram o mar, praia e criaturas contra sua paz, Alonso, de seu filho já o privaram, e esta é a sentença, que lenta perdição, sempre pior, que morte rápida, aos poucos domine, você e o que faz, contra sua ira traço, que nesta ilha triste, de outro modo, cai na sua cabeça, só existem, o coração partido e a vida pura, ele desaparece com trovões, depois, com música suave, tornam a entrar as formas, com requebros e caretas, levando a mesa, próspero fez muito bem esse papel de arpia, meu areal, atacava com graça, de minhas ordens não tirou nada, no que tinha a dizer, e bem cumpriram, com estranha visão, os meus ministros, as tarefas que tinham, meus encantos, conseguiram juntar meus inimigos, ensandecidos, estão em meu poder, e os deixo, tontos, enquanto visito, o Ferdinand que julga um afogado traço, e aquele eu amamos, Gonzalo, mas pelos céus, senhor, porque está assim, com um olhar estranho, Alonso, sim, é monstruoso, me pareceu que as ondas me apontavam, o vento contou cantando, e o trovão, órgão profundo e terrível, gritou, o nome próspero, clama meu crime, por isso jaz o meu filho no limo, e o buscarei mais fundo do que um prumo, pra lá jazer com ele, sai, Sebastião por um, eu venço legiões, Antônio, sou seu segundo, sai Antônio e Sebastião, Gonzalo, os três se desesperam, sua culpa, qual veneno que adia o seu efeito, ora lhes morde a alma, e eu lhes peço, que por serem mais ágil, sigam logo, e impeçam-nos do que estas e tal neles, provoque, Adrã, por favor, nos siga, saem todos, ato 4, cena primeira, diante da cela de próspero, entram próspero, Ferdinand e Miranda, próspero se o puni com excessiva austeridade, o seu prêmio compensa, já que o aquele dei de minha vida um terço de tudo porque vivi, e que outra vez o entrego a sua mão, seus sofrimentos foram só provas pro amor, e você estranhamente resistiu a prova, pelos seus ratifico o meu presente, Ferdinand, não sorria-se migabo, pois há de ver que ela supera as luz, que ficam para trás, Ferdinand, eu creio nisso, mesmo contra um oráculo, próspero, presente meu, mas sua aquisição, com mérito comprada, eis minha filha, mas se quebrar o nó da virgindade, antes que o santo cerimonial, como todo rito seja ministrado, que os céus retenham a doce aspersão, que torna a boda fértil, o ódio estéreo, o negro olhado desdém e a discórdia, cubram de tais horrores o seu leito, que a ele ambos odeiem, pelo luz, do imeneu, tome tento, Ferdinand, como anseio, por dias calmos, filhos, longa vida, com o amor intocado, nenhum antro, local conveniente ou sugestão, de nosso lado mal há de mudar, minha honra em desejo, o macular, o brilho dos festejos desse dia traço, prefiro que os corcéis de Febe manquem, ou que não venha a noite, próspero, disse bem, converse então com ela, que ela é sua, venha, Ariel, meu servo industrioso, entra Ariel, Ariel que quer, meu forte amo, aqui estou eu, próspero, você e seus aceclas bem cumpriram, a última tarefa, e quero usá-los, em outro truque igual, quero a ralé, que pus em meu poder neste local, mande que hajam rápido, pois eu, preciso aqui mostrar ao jovem par, ornatos de arte, eu prometi, e de mim o esperam, Ariel, e isso, logo, próspero, num piscar de olhos, Ariel, antes que diga vem ou vá, dê dois respiros ou louvar, vamos correr por cá e lá, voltando pra rir e brincar, como é, meu amor, vai me amar, próspero, muito, delicado Ariel, e não volte, enquanto eu não chamar, Ariel, eu compreendi, sai, próspero, seja fiel, não conceda as cariças, redemo e solta, as juras são só palha, para o fogo do sangue, seja absteme ou adeus juras, Ferdinand, senhor, eu garanto, a neve virgem de meu coração, segura o ardor do fígado, próspero está bem, vamos, Ariel, eu quero uma guirlanda, não um espírito, venham depressa, língua, não, só olhos, silêncio, música suave, entra íris, íris fértil seres, tua planície é cheia de feno, trigo, cevada e areia, teus montes verdes, teu carneiro arisco que sume e busca teto em seu aprisco, tuas margens, de flores guarnecidas, que abriu, sempre molhado, faz sortidas pra coroar as fadas, tua ama, onde se abriga o infeliz que ama sem ter amada, tua vinha podada, o mar, a costa estéreo e empedrada que te areja, a rainha do céu, de quem arco e mensageiro sou eu, ordena-te que os deixes, e com graça, entra Juno, aqui no campo verde desta praça venhas brincar, já voam seus pavões, vem, ricas seres, dá-lhes diversões, entra seres, seres salve arauto de cores que por nada diz não de Júpiter a esposa amada, e coasos de açafrão, nas florezinhas, pinga com o mel de uma chuva feninha, e que com o arco azul ainda coroa, meus bosques verdes, minha seca atoa, adorno da terra, porque me chama, tua rainha ao verde desta graça, ama, íris, pra celebrar um contrato de amor, fazendo um dom, qual marca de favor, ao par abençoado, seres, arco celeste, será venos ou eros, já soubeste, quem serve a rainha, depois de tramar, pra minha filha de sombrio dar, a companhia dele e do menino, eu abjurei, íris, de sua sociedade, não tenha medo, eu vi a divindade, voando para pafos com o menino, pombos puxando o carro pequenino, e tramavam encantos contra o par, que fez juras de em leito não pegar, até o imeneu, tudo gurou, e o querido de Marte já voltou, quebrando as flechas, o menino jura, que não atira mais, e a criança, que brinca com aves, seres, grande rainha, aí vem Juno, eu sei como caminha, Juno, como está, minha irmã, e agora venha, dar ao par sua bênção, pra que tenha, só honra em sua prole, elas cantam, honra, ouro, bentaboda, cresçam pela vida toda, que plantios sempre cresçam, Juno canta sua bênção, seres, da terra, frutos sádios, jamais celeiros vazios, vinhas por cachos pesadas, plantas com frutos curvadas, primavera deste feita, a riqueza da colheita, e a falta seja afastada, por bênção por seres dada, Ferdinande, essa visão é das mais majestosas, por encanto e harmonia, ouso pensar, sejam espíritos, próspero, sim, que minha arte, fez vir de seus confins para encenar, meus devaneios, Ferdinande, eu aqui pra sempre, quero viver com pai tão sábio e mágico, que cria um paraíso, e com acento agudo, Juno e seres sussurram e dão instruções a Iris, próspero, quieta, amada, Juno e seres trocam seriedades, algo vem por aí, fiquemos mudos, pra não quebrar o encanto, Iris, naiodes, ninfas de rios tortuosos, coroadas de flores, olhos bondosos, deixem as águas e na terra amena, atenda um Juno que a vocês ordena, sensatas ninfas, venham celebrar, esse pacto de amor, sem se atrasar, entram certas ninfas, ceifadores queimados por agosto, deixando arado, venham ter seu gosto com seus chapéus de palha, bem contentes, e, como as ninfas, juntem-se aos presentes numa dança campestre, entram certos ceifadores, devidamente trajados, que se juntam às ninfas numa dança graciosa, Mas para o Enda qual próspero, num repente, fala, depois do que, ao som de um barulho estranho, oco e confuso, eles desaparecem pesadamente, próspero, a parte, esqueci-me da viu conspiração de Caliban e seus confederados pra me matar, a hora de seu plano quase chegou, para os espíritos, muito bem, e ora, vão, Ferdinand, que estranho, o seu pai está perturbado, por grande emoção, Miranda, eu nunca, até hoje, o vir irado, tão destemperado, Próspero, você parece, filho, algo afetado, talvez desapontado, mas alegre-se, nossa festa acabou, nossos atores, que eu avisei não serem mais que espíritos, derreteram sem ar, em puro ar, e, como a trama van desta visão, as torres e os palácios encantados, templos solenes, como o globo inteiro, sim, tudo o que ela envolve, vai sumir, sem deixar rastros, nós somos do estofo, de que se fazem sonhos, E esta vida, encerra-se num sono, estou aflito, sou fraco e tenho a mente perturbada, não se incomode com a minha doença, por fineza, retirem-se pra cela, pra descansar, eu vou andar um pouco, para acalmar a mente, Ferdinand e Miranda, e tenha paz, saem, próspero a terem logo, obrigado, Ariel, entra Ariel, Ariel, eu sirvo seu pensar, que quer, próspero, espírito, pra enfrentar Caliban nos preparemos, Ariel, sim, comandante, E quando trouxe seres, pensei falar-lhe nisso, não o fiz, por medo de irritá-lo, próspero, mas aonde deixou esses canalhas, Ariel, como disse, senhor, estavam bêbados, uns valentões, que golpeiam o ar, por soprarem seus rostos, dão no chão, por lhes beijar os pés, mas sempre atentos, ao plano perfeito, eu bati meu tambor, e, refugando e com orelha em pé, esticaram os olhos e o nariz, que cheirou música, e nesse encanto, os bezerros seguiram meu mugido, Por carrapicho, espinho, urses afiadas, que picaram as canelas, ficaram, na poça podre atrás da sua cela, dançando no fedor que o lago sujo, lhes jogara nos pés, próspero, muito bem, pássaro, e permaneça na forma invisível, vá buscar meus engodos guardados, são isca pra ladrão, Ariel, já vou, já vou, sai, próspero e um demônio inato, cuja tempera nenhum tempero educa, os meus esforços, humanamente feitos, estão perdidos, Com o seu corpo que o tempo enfiou, a mente apodreceu, vou persegui-los, até que gritem, volta Ariel carregando roupagens brilhantes etc, prendas nessa linha, próspero e Ariel e cão invisíveis, entram Caliban, Stepano e Trínculo, molhados, Caliban por favor, pisem de leve, para toupeira cega não ouvir os passos, estamos perto da cela, Stepano, monstro, a sua fada, que você diz que é um fado inofensivo, até agora só fez molecagem conosco, Trínculo, Monstro, eu estou cheirando a mijo de cavalo, com que meu nariz se sente muito indignado, Stepano, o meu também, ouviu, monstro, se eu começo a sentir desprazer com você, fique sabendo, Trínculo, você virava um monstro perdido, Caliban, meu amo, não me tire o seu favor, tenha paciência, o prêmio que terá, compensa todo o mal, mas fale baixo, está tudo quieto como a meia noite, Trínculo, é, mas perder as garrafas na lagoa, Stepano, nisso não há só desgraça e desonra, monstro, mas também uma perda sem fim, Trínculo, é, é muito pior do que ficar molhado, esse é que é o seu fado inofensivo, monstro, Stepano, vou buscar minha garrafa de volta, nem que por meu trabalho me afunde até as orelhas, Caliban, meu rei, quieto, por favor, olha aí, é a boca da cela, entre em silêncio, com uma boa maldade ganha ilha, para ter para sempre, e Caliban, para lamber suas botas, Stepano, aperte aqui, já estou pensando sangue, Trínculo, oh, rei Stepano, oh, nobre, oh, grande Stepano, veja só que grande guarda-roupa tem ali para você, Caliban, deixe isso aí, idiota, isso é lixo, Trínculo, ah, não, monstro, nós sabemos o que compensa ir para o brechó, salve, rei Stepano, Stepano, tire essa capa, Trínculo, por esta mão, eu é que quero essa capa, Trínculo, vossa graça terá, Caliban, que a peste afogue o idiota, Por que perde tempo com trapos velhos, vamos lá, primeiro o assassinato, se ele acorda, nos pinica dos pés até a cabeça, nos deixa muito esquisitos, Stepano, fique quieto, monstro, senhor fio, esse jaleco não é meu, agora o jaleco ficou embaixo do fio, e agora o jaleco, que está sem fio, vai ser um jaleco careca, Trínculo, isso mesmo, nós roubamos o fio do fio, que é como vai ser a sua salvação, Stepano, gostei do xiste, tome aqui uma roupa por ele, Ninguém deixará de ser premiado quando eu for rei deste país, roubamos o fio do fio, é ótimo para careca, tome só uma outra roupa por ele, Trínculo, monstro, passa um fio de visco nos dedos e pega o resto todo, Caliban, não quero nada, vamos perder tempo virados em carunchos e macacos, com testas muito estreitas, Stepano, monstro, mãos a obra, ajude a carregar isto para onde está meu tonel de vinho, ou o ponho para fora do meu reino, vamos, carregue isto, Trínculo, e isto? Stepano, isso, e mais isto, ouve-se ruído de caçadores, entram diversos espíritos na forma de cachorros e cães de caça, farejando tudo por perto, com Próspero e Ariel atiçá-los, Próspero vamos, montanha, vamos, Ariel, prata, lá vai ele, prata, Próspero, fúria, fúria, ali, tirano, ali, avante, avante, Caliban, Stepano e Trínculo são postos para fora, Agora, digamos aos gnomos que lhes vão nas juntas com ticas secos, prendam seus tendões com câmbras, e que os deixem mais pintados que onça de montanha, Ariel, escute os gritos, Próspero, que sejam bem caçados, nesta hora, meus inimigos estão nas minhas mãos, logo o fim do meu trabalho, e você estará livre no ar, só por um pouco siga-me para me servir, saem, Ato Vc na primeira, diante da cela de Próspero, entram Próspero, em roupas mágicas, e Ariel, Próspero, agora os meus projetos vêm a furo, meus encantos não falham, meus espíritos, obedecem a tempo, que horas são, Ariel, são seis, exatamente a hora, amo, que disse terminar nosso trabalho, Próspero, disse, quando criei a tempestade, como estão o rei e a corte, Ariel, retidos, todos juntos, assim como ordenou, e os deixou, estão presos, Senhor, pelo visgo que guarda a sua cela, sem ordem sua, não mexem, o rei, o seu irmão e o dele estão perplexos, os outros se lamentam, junto a eles, transbordantes de dor, e mais que todos, aquele a quem chamou o bom Gonzalo, suas lágrimas correm pela barba, como neve no inverno, o seu encanto, tanto os afeta que os vendo teria, tocado o sentimento, Próspero, acha, espírito, Ariel, se humano, eu teria, Próspero, e o meu terá, se você, que é só ar, fica afetado, por suas aflições, não é de eu, que sou da espécie deles, e que nutro, paixões iguais, sentir mais que você, os crimes deles me tocaram fundo, mas com a razão, mais nobre, contra a fúria, tomo partido, ação mais rara está na virtude, mais que na vingança, se estão arrependidos, meu intento, não franze mais o senho, vá soltá-los, quebre o encanto, lhes restauro o senso, e serão eles mesmos, Ariel, vou buscá-los, sai, Próspero, ó, elfos das colinas, rios, vales, que sem jamais deixar marcas na areia, a fuga de Netuno perseguis e cavalgais a glória do refluxo, ó, vós, semidemônios que talhais, o leite que não bebem as ovelhas, e vós, cuja alegria a meia-noite, é fazer cogumelos que jubilam, se a noite chega, por cuja arte traço, embora fosseis vós bem fracos mestres traço, escureci o sol do meio-dia, o tumulto dos ventos conclamei, entre o verde do mar e o azul do céu, criei a guerra, e ainda incendiei, o trovão que alucina, estraçalhando, de Júpiter o tronco do carvalho, com o próprio raio, e o vasto promontório, sacudi, e das bases arranquei, o pinho e o cedro, sob o meu comando, as tumbas libertaram seus defuntos, graças a minha arte, mas tal mágica, aqui renego, e quando houver pedido, divina música, como ora faço traço, para alcançar meus fins pelos sentidos, que tal encanto toca, eu quebro a vara, enfio muitas braças dentro a terra, e mais profundo que a mais funda sonda, enterrarei meu livro, música solene, aqui entra Ariel como antes, depois Alonso, com gesto frenético, atendido por Gonzalo, Sebastião e Antônio da mesma maneira, atendidos por Adriano e Francisco, entram todos no círculo que Próspero fez, e é comparados, presos por encanto, e Próspero, observando, fala, uma área grave, que é o que mais conforta a fantasia em caos, cure seus cérebros horas sem uso, queimando o crânio, parem, dentro do encanto, Santo Gonzalo, honrado cavaleiro, meus olhos, só pela visão dos seus, pingam de amor, o encanto se dissolve, e, como a aurora surpreende a noite, derretendo o negror, os seus sentidos, renascem e começam a banir, a névoa de ignorância que ora encobre, a razão clara, ah, meu bom Gonzalo, meu Salvador, mas súdito leal, do a quem serve, e de pagar suas graças, com palavras e atos, com crueldade, usaste, Alonso, a mim e a minha filha, o teu irmão foi cúmplice do ato, Sebastião, hoje o pagas, com sanguíneo, você, irmão, cuja ambição baniu, natureza e remorso, com Sebastião traço, tendo por isso as culpas mais terríveis traço, e a matar seu rei, eu perdoo, por anormal que seja, o raciocínio, já cresce neles, e a maré dessa enchente, em breve toma praia da razão, ora infecto-la maçal, nenhum deles, nenhum me vê e nem conhece, Ariel, pegue na cela meu chapéu e a daga, tiro esta casca para apresentar-me, como outrora em Milão, depressa, espírito, em breve estará livre, Ariel canta e ajuda a vestir-se, Ariel onde sugam, vou sugar, nesta flor eu vou deitar, quando a coruja cantar, no morcego eu vou voar, pro verão eu ir buscar, e alegre, muito alegre eu vou viver, sob a flor que do galho ouvi pender, próspero, esse é o meu Ariel, vou sentir falta, mas você será livre, assim, assim, ao navio do rei, sempre invisível, vai encontrar dormindo os marinheiros, no porão, com o mestre e o contramestre, já acordados, traga-os para cá, e logo, por favor, Ariel, eu sugo o ar que enfrento e estou de volta, antes que o pulso lhe bata duas vezes, sai, Gonzalo toda aflição, deslumbramento e espanto moram aqui, que o céu nos leve embora desta terra de medos, próspero, senhor rei, eis o duque banido de Milão, para lhe mostrar que é um príncipe bem vivo, que aqui lhe fala, eu abraço o seu corpo, e assim a sua companhia eu dou, as boas-vindas, Alonso, seja ele ou não, ou seja a aparição para me iludir, como já me fizeram, eu não sei, seu pulso bate, como em carne e osso, ao vê-lo a minha mente se curou, que, temo, estava louca, tudo fala traço, se é que é verdade, de uma estranha história, seu docado eu devolvo, e só lhe imploro que perdoe o meu erro, mas porque vive próspero aqui, próspero, antes, amigo, abraço sua velhice, cuja honra, não pode ser medida, Gonzalo, se isto tudo, existe ou não, não sei, próspero, ainda provam, alguns truques da ilha que não deixam, se ter certeza, amigos, são bem vindos, a parte, a Sebastião e Antônio, os senhores, milordes, se eu quisesse, poderia fazer que a sua alteza irá dos conhecesse por traidores, mas por enquanto, não conto o que sei, Sebastião, a parte, o demo fala nele, próspero, não, você, tão vicioso que chamar o irmão, me infectaria a boca, eu perdoo, e a todos os seus crimes, mas reclamo, de você meu docado, que, por força, me há de restaurar, Alonso, se é do que próspero, conte em detalhe como se salvou, e como a que nos atrouxe que, há três horas, na costa naufragamos, e eu perdi traço, que pontada de dor é só lembrá-lo traço, o meu filho querido, próspero, eu o lamento, Alonso, a perda é irreparável, e a paciência, me diz que não há cura, próspero, penso antes, que não buscou, senhor, o seu auxílio, cuja graça suave auxiliou-me, em perda igual, a dar-me por contente, Alonso, mas teve perda igual, próspero, igual e tão recente, e pra tornar, suportável a perda, tenho meios, mais fracos de consolo, pois perdi, a minha filha, Alonso, uma filha, quem dera fossem vivos hoje em Nápoles, como rei e rainha, pra assim tê-los, eu me daria o leito lamacento, onde o meu filho jaz, quando perdeu, próspero, na tempestade de hoje, esses lords, pelo que vejo, estão tão espantados, contudo que aqui há, que a razão foi-se, não creio que seus olhos ou palavras, sejam honestos, mas, por mais que fossem, jogados seus sentidos, estejam certos, que eu sou próspero, e aquele duque, banido de Milão, que estranhamente, chegou às praias onde naufragaram, pra que reinar, não se fala mais disso, pois é uma crônica pra muitos dias, não para um desejum, e nem é próprio, para um primeiro encontro, são bem-vindos, a cela é a minha corte, meus criados, são poucos e não tenho nenhum súdito, olhe lá dentro, e, por dar-me meu ducado, vou pagá-lo com coisa de igual preço, ou criar maravilha que o contente, o tanto quanto a mim o meu ducado, a que próspero revela Miranda e Ferdinand jogando xadrez, Miranda doce Lorde, me enganou, Ferdinand, não, meu amor, por nada eu o faria, Miranda, Sim, por vinte reinados lutaria, e eu diria que bem, Alonso, se isso for só, uma visão da ilha, o filho amado, perco de novo, Sebastião, é um grande milagre, Ferdinand, o mar ameaça, mas tem compaixão, e o mal disse sem causa, Alonso, e horas bênçãos, de um pai feliz o envolvem, de pé, e conte como aqui chegou, Miranda, é sonho, mas quanta gente bela está aqui, todos belos, que bravo é um mundo novo, pra conter gente assim, próspero, vê tudo novo, Alonso, Alonso, quem é a moça com a qual jogava, não ainda três horas que a conhece, é ela a deusa que nos separou, e nos uniu de novo, Ferdinand, ela é mortal, mas a imortal providência fez minha, tomei-a sem poder ter de meu pai, o seu conselho, e o julgava perdido, ela é filha do duque de Milão, de cuja fama tanto ouvi falar, sem o ter visto, e de quem recebi, uma segunda vida, um outro pai, me faz dele esta moça, Alonso, como eu dela, Mas, oh, como parece estranho que eu, tenha de pedir perdão a filha, próspero, senhor, pare, não pesemos assim nossas lembranças, com mal que já passou, Gonzalo, um pranto quieto, não me deixou falar, concedei, deuses, a esse par coroa abençoada, pois fostes vós que abristes os caminhos, que aqui nos trouxeram, Alonso, amém, Gonzalo, Gonzalo, foi banido Milão pra sua linhagem, gerar os reis de Nápoles, alegrem-se, mais que nunca, e escrevam em ouro, Em colunas eternas, numa viagem, Claribeu encontrou o esposo em Tunis, e Ferdinande, seu irmão, uma esposa, estando perdido, próspero encontrou numa ilha um ducado, e nós, a nós, quando todos sem rumo, Alonso, para Ferdinande e Miranda, as suas mãos, que seja triste só o coração, que não lhes quiser bem, Gonzalo, amém, amém, volta a Ariel, com o mestre e o contramestre, tontos, a segui-lo, olhe pra ali, senhor, a mais de nós, Eu disse bem que com forca na terra, aquele não se afogava, então, blasfemo, quem com pragas baniu da nau a graça, não tem pragas na terra, o que é que há, contra a mestre, o que há de bom, senhor, é que encontramos, o nosso rei é corte, e a nossa nau, que há só três horas demos por rachada, está pronta, com o velame tão perfeito quanto aos arparmos, Ariel, a parte, para próspero, meu amo, tudo isso, fiz depois que saí, próspero, a parte, para Ariel, Esperto espírito, Alonso, tais ocorrências não são naturais, é muito estranho, como deu aqui, contra a mestre, se eu pensasse, senhor, estar acordado, eu tentava dizer, mortos de sono, fomos, como, não sei, parar no bojo, onde indo agora, com uns sons esquisitos, jurros, guinchos, bater de correntes, e mais uns outros, todos muito horríveis, nos acordaram e nos libertaram, muito limpos, Então, demos com os olhos, em nossa nau real e boa, o mestre, dançou de alegre, em menos de um segundo, como num sonho, deixam outros lá, e nos trazem pra cá, Ariel, a parte, para próspero, não foi bem feito, próspero, a parte, para Ariel, agiu bem e depressa, vai ser livre, Alonso, nunca ninguém trilhou tal labirinto, e nisto tudo há mais que a natureza, jamais serviu, e só algum oráculo, explico o que sabemos, próspero, meu senhor, Não enfeste sua mente remexendo, o que há de estranho nisto, com o vagar, que virá breve, eu em desclarecê-lo, para que possa achar muito plausível, o acontecido, até então alegre-se, e pense bem de tudo, a parte, para Ariel, venha, espírito, liberte Caliban e seus amigos, quebre o encanto, sai Ariel, Alteza, como está, faltam ainda, de seus companheiros, alguns moleques dos quais não se lembra, volta Ariel, empurrando Caliban, Stepano e Trínculo, Vestidos com roupas roubadas, Stepano que cada um se vire pelos outros, e que ninguém cuide de si mesmo, pois tudo vai de fortuna, coragio, monstro mandão, coragio, Trínculo, se forem espiões verdadeiros estes que eu uso na cabeça, esta é uma grande visão, Caliban, aí, meus setebros, mas que bons espíritos, como está bem, meu amo, estou com medo, que ele me castigue, Sebastian, a hectares hectares, o que são essas coisas, Lord Antonio, dinheiro as compra, Antônio, é possível, um deles, é bem peixe, está pronto para o mercado, próspero, reparem nas libres que ostentam, Lords, e vejam se é verdade, esse monstrengo, é filho de uma bruxa, de tal força, que controlava as marés e a lua, e comandava o fora de sua alçada, me roubaram os três, e o simideus, pois é bastardo, conspirou com eles para tirar minha vida, dois dos três há de ver como seus, o ser das sombras eu sei que é meu, Caliban, eu vou morrer picado, Alonso, Esse não é o meu copeiro bêbado, Sebastian, bêbado está, mas onde arranjou o vinho, Alonso, Trínculo cambaleia, aonde foi, que se douraram com licor tão forte, como ficaram tão avinagrados, Trínculo, me meti em cada vinagre desde a última vez que o vi, que tenho medo que meus ossos nunca se livrem do tempero, mas não vou mais precisar ter medo de mosca, Sebastian, então, como é, Stepano, Stepano, não me toque, não sou Stepano, eu sou só uma câmbra, Próspero queria ser o rei da ilha, moleque, Stepano, eu ia ser um rei todo doído, Alonso, aponta para Caliban, e a coisa mais estranha que já vi, Próspero, é tão mal feito de comportamento, quanto de forma, já para minha cela, e leve seus amigos, se pretende, ser perdoado, comporte-se bem, Caliban está bem, e no futuro vou ter ciso, buscando a graça, mas que grande besta, eu fui, chamando o bêbado de Deus, e adorando esse tolo, Próspero, ande, vá, Alonso, sai, e deixe a carga onde a encontrou, Sebastian, ou, antes, roubou, Próspero, Senhor, convido sua alteza e a corte, a minha cela, a fim de repousarem, por esta noite, uma parte da qual, eu gastarei contando que, estou certo, a fará passar logo, a minha vida, e os muitos incidentes que se deram, desde que vim para a ilha, e de manhã, os levarei para Anaui, assim, para Anápolis, onde espero poder ver as núpcias, desses nossos queridos realizadas, depois do que irei para Milão, onde hei de pensar muito na morte, Alonso, anseio por ouvir a sua história, que sua muito estranha, Próspero, hei de contá-la, e prometo marcar um evento bom, e vê-las se lhe resprinda alcançarmos, sua frota real, a parte, para Ariel, meu Ariel, seu serviço acabou, por estes ares fique livre e feliz, por favor, venham, saem todos, Epílogo, dito por Próspero, os meus encantos se acabaram, e as minhas forças, que restaram, são fracas, e eu sei verdadeiro, que ou cá me fazem prisioneiro, ou podem me mandar para o lar, não me obriguem a ficar traço, já que ganhei o meu ducado, e quem fez mal foi perdoado traço, nesta ilha que é só deserto, lançando-me encontro esperto, quebrem os meus votos vãos, com a ajuda de suas mãos, minhas velas, sem suas luas, já murcham as propostas boas, que eram de agradar, não tem, mais arte, espírito ou engenho, meu fim será desesperação, se não tiver sua oração, que pela força com que assalta, obtei mercê para toda falta, quem peque quer perdão na certa, por indulgência me liberta, que que